Olá pessoal, aqui é o André e vamos a mais um vídeo, galera, e se você como eu tem assistido o Transmog dos Escritos e ficou com muita vontade de ter o Transmog de Herança dos Elfos Sangrentos, esse vai ser o vídeo pra você, porque eu tenho assistido, galera, e eu quero muito pegar essa aparência dos Elfos que é muito linda, e se o seu Elfo Sangrento tá tão feio como o meu, que parece que saiu do filme do Piratas Caribe, a gente vai mudar isso hoje. Galera, pra gente pegar essa aparência de herança, digamos assim, do Elfo Sangrento, a gente precisa de três coisas, primeiramente ter um Elfo Sangrento, que você provavelmente deve ter, ou não ainda, pegar level 120 com ele, o meu recém pegou level 120, e ter exaltado com a facção Lua Prata. Se você não sabe qual é a facção Lua Prata, é só clicar no seu personagem, ir em Reputação, descer até lá embaixo nas Reputações, nas facções, e vai ver Lua Prata. Como que eu pego Reputação com isso? Você vai pegar de diversos modos, pode ser fazendo Quest, ou pode ser fazendo Masmorra, mas pra fazer Masmorra e ganhar Reputação com Lua Prata, você precisa do Tabardo da Lua Prata. Pra isso, você tem que comprar ele bem nesse NPC aqui, galera. Eu vou mostrar onde tá ele. A gente tá bem na frente da capital aqui, não é? De Lua Prata. Você vai pegar o Portão Eogrimar pra lá, vai parar aqui, e aí é só descer, tá? Caso você se perca lá dentro, a entrada é bem aqui, ó, galera. Aqui é onde eu tô, ó. Bem aqui no norte do Reinos do Leste. Esse NPC, que é a Nizar, ela vai vender bem baratinho, galera, o Tabardo de Lua Prata. Feito isso, você vai utilizar. No momento, eu tô utilizando, mas como eu tô com o Tabardo escondido, não dá de ver. Bom, enquanto você upa o seu Elfo Sangrento, digamos que você comece hoje a upar um Elfo Sangrento. Você vai ganhando Reputação se estiver usando esse Tabardo. E até, inclusive, galera, passando pelo Legion, Level 110, BFA, você vai ganhar Reputação enquanto estiver usando esse Tabardo. Quando os Chefs morrem nas Masmorras, você ganha em torno de 300 Legion, BFA. Mas, vocês vão ver que pra mim ainda falta um pouquinho de Reputação pra eu chegar no Exaltado. Então, eu vou ter que farmar essa Reputação. Eu posso fazer isso de várias formas, mas eu vou fazer de um jeito aqui, vou mostrar pra vocês. E aí, vocês decidem, né, se querem seguir esse jeito, pesquisar um jeito que fique melhor pra vocês. Vamos lá ao meu Farm, então. Esse farm, galera, eu vou realizar aqui no Mecanar. Se você não conhece essa Masmorra, ela fica bem aqui em Eternevo, em Terra Além. Bem nesse canto aqui onde eu tô, ó. Bastilha da Tormenta. Se você nunca veio pra Terra Além, você vai em Orgrimar, pegar um portal pra Xatrar. Que ele vai te deixar bem aqui, ó, em Xatrar. Daqui, galera, você pode voar ou pegar um NPC que vai te levar até esse mapa aqui em Eternevo. Bem aqui nessa entrada. Por que logo essa Masmorra, Lange? Galera, tem muitas Masmorras que você pode realizar esse Farm de Reputação. Essa é uma das mais aconselháveis por ser muito dinâmica, por ser curta e por ter bastante mob lá dentro. Sendo que o final dela te deixa na entrada novamente. Você pega um portal que vai parar na frente, você só reinicia e faz de novo. Isso quantas vezes você quiser, até pegar exaltado. Lembrando que você pode reiniciar a Masmorra 10 vezes a cada hora. Mas não sei se vai ser preciso. Enfim, pode fazer uma vez no Heroico? Pode. Beleza, galera. Dito isso, eu vou realizar esse Farm. Vou pegar essa Reputação que falta pra mim. E aí a gente já vai pra próxima parte da obtenção da nossa Armadura de Herança. E aí E aí E aí E aí E aí Feito isso, galera, após estar exaltado com lua prata, você vai voltar em Orgrimmar. Bem aqui na Embaixada de Orgrimmar e vai perceber que agora tem um NPC aqui, que é a Embaixatriz Flaurora, que vai te dar... Flaurora é Fia... Fiaurora, é isso? E ela vai te dar essa quest, que vai dizer assim, fale com Lortemar em lua prata. Vou pegar essa quest e vamos lá pra lua prata. Se você não foi ainda, você vai do mesmo jeito que foi da primeira vez pra comprar o Tabardo. Vai simplesmente pegar aqui o portal em Orgrimmar. Vamos lá então. Pra chegar lá, galera, vai se iniciar uma série de quests bem legais, mostrando um pouco do lore. Inclusive, durante a realização dessas quests, vai ter uma animação bem legalzinha, que vai mostrar o Arthas. Vá, rápido! Ah! 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 Amém. 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 Amém.